Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Nude Man, que vocês devem estar cansado de saber e esse aqui é o nosso canal, cara. Onde a gente vai trocar uma ideia sobre a nova tendência aí de moda masculina que são as bermudas oversized. Bora lá! E antes que a gente já faça aquele diagnóstico de pra que estilo que ele serve, como vestir, como combinar e claro, mostrar algumas inspirações pra vocês, já peço que faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Quer curtir, compartilhar, comentar e claro, não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre chegar com o canal de novo, você fica sabendo, receba aquela notificação. Também não esquece, tem as nossas redes sociais, tanto as minhas quanto a Nude Man, acessar nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação e partir pra essa dica. Então, rapaziada, cada vez mais aí as roupas oversized estão ganhando bastante a moda e o mercado, né? Primeiro foram as camisetas que saíram da bolha do street, todo mundo começou a utilizar, realmente fui aí pra outros estilos, depois começaram além da camiseta, das blusas, oversize, depois qualquer tipo de peça da parte superior poderia também ser essa pegada. E agora as bermudas entraram nessa pegada. Mas eu já adianto pra vocês, pra tomar bastante cuidado, ter um pouco de cautela na hora de usar, na hora de combinar, porque diferente da parte superior, que já era, vamos dizer assim, um costume de ter roupas um pouquinho mais largas, com um pouco mais de movimento, a bermuda não tem tanto essa tradição visual ali de ser super largona, de estar super abaixo do joelho ali com muito pano, cara. Então, você pode correr o risco aí de ficar exagerado, talvez não se encaixar bem em alguns ambientes que você pode frequentar. Então a gente vai mostrar aqui qual o estilo que ele vai entrar, como combinar, e já falo pra vocês pra ter um pouquinho de cuidado aí e não sair usando pra qualquer ocasião. Começando do básico, né, cara, o que que é essa bermuda oversize? Você provavelmente já sabe, né, mas é uma bermuda que ela vai ter ali um pouquinho mais de volume, tanto na parte lateral, então ela vai ser mais larga, quanto também no comprimento dela, ela pode ser assim, bem abaixo do joelho. Muitas vezes vai ter ou um ou outro, e na maioria das vezes vão ter os dois quesitos, que é o volume lateral e ainda ser bastante mais comprido. E o estilo que você consegue utilizar ele, obviamente, seria o streetwear. Não tem tantos estilos assim que estão conseguindo aderir a essa bermuda, né, porque, por exemplo, o estilo moderno, que talvez é o que é mais próximo do streetwear, ele até pega alguns elementos, né, algumas composições, por exemplo, a médica no alto, às vezes a própria camisa oversize consegue entrar, mas a bermuda não é assim uma coisa que vai entrar tão bem pro moderno, porque, normalmente, são peças mais ajustadas. Então, além do street, é apenas um outro estilo que, normalmente, o pessoal tá utilizando muito, que é aquela pegada mais modernista, mais fashionista ali, que já é uma vertente bem diferente ali do street, né, mas está assim, sendo usado, né, a gente vai até mostrar algumas fotos aí, de uma pegada até de um tecido diferente, que você vai ver nas fotos. Então, como utilizar aí essa bermuda, cara? Já vou adiantar que a primeira coisa que você tem que ter é aquela parada da proporção. A gente já falou que várias vezes que você tá com alguma coisa muito larga, independente se é na parte superior ou na parte inferior, você tem que tomar bastante cuidado pra não vestir nada também muito largo, pra não ficar ali com excesso de pano como um todo, vai parecer que você é muito grande e vai ficar um pouco esquisito, e também não fazer o oposto de vestir algo mega curto. Então, o ideal com essas bermudas é que você utilize uma camiseta ali básica, tranquila, mas que não seja nem justa ao seu corpo, né, super colada, com ajuste colado, e nem algo super oversize. Tem que ser uma camiseta de ajuste tradicional ali, vai ficar interessante. E aí você pode usar, como eu falei, uma camiseta lisa, básica, tranquila ali, pode colocar algum tipo de acessório, ou se você preferir, vai muito bem também com alguma superposição, com alguma jaqueta ali de moletom, como por exemplo a Bomber, ou também como superposição, uma camisa de botão aberta ali, porque ela já vai ter o movimento também, indo, combinando com a bermuda, mas ela não é tão larga, não vai ser tão ali aberta, tanto com excesso de pano, quanto vai ser a bermuda, e você vai conseguir equilibrar isso e ainda ficar estiloso. Na parte dos sneakers, obviamente, você vai conseguir utilizar qualquer um do street, que normalmente são aqueles tênis um pouquinho mais robustos, mais largos, às vezes de cano alto, porque vai combinar também com a robustez da bermuda, que normalmente vai ter esse excesso de pano, né, cara? O outro lado que você tem que ter com essas bermudas, é se você for um cara mais baixinho, porque você vai acabar aparentando ser ainda mais baixo, porque quando você coloca alguma peça que é super larga, e ela vai muito além ali do seu joelho, ela acaba te encurtando. Então, se você já é um pouco mais baixinho e aparentar ser ainda mais achatado, obviamente, vai ter essa impressão que você é ainda mais baixinho, vai ficar até um pouco estranho, cara. Então, toma cuidado se você aí tiver uma estatura um pouquinho mais baixa. E só pra pincelar um pouquinho aí desse outro estilo que eu falei, um pouquinho mais fashionista, basicamente, são as bermudas ali de um tecido mais fino, como se fosse uma sarja, ou até uma bermuda meio social ali, de tecido de alfaiataria, que é um pouco mais fino, vai ter até um pouco mais de movimento ali, mais leveza. E ele tem essa questão do choque visual, né? Normalmente, essa galera que é mais fashionista, que mexe com moda, gosta de não só estar coerente com o estilo do dia a dia, mas principalmente dar choques visuais de estilo. Então, nesse caso, ele vai realmente ter essa questão da bermuda super larga, pra uma camiseta ou alguma peça superior, às vezes bem ajustada ou muito larga, pra justamente ter essa desproporção, que é a ideia realmente desses estilos mais fashionistas, e dá uma chocada, é ter essa pegada aí de um susto visual. Rapaziada, foi isso, vídeo de um rápido aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Essa moda do street aí, de um aberrboon um pouco mais oversize, vai se manter bastante. Eu não acredito que ela vai migrar pra outros estilos, né? Porque, como eu falei, não é uma cultura dos outros algo bem largo, mas principalmente se você curte aquela pegada do basquete, você vai ter curtido bastante essa volta aí, as bermudas super largas, né, cara? Comenta aí se você tem alguma bermuda, se você curtiu, se tem alguma dúvida, o ideal é a gente aprender com todo mundo aqui, fechado? Como foi no começo do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, e também não deixe aí de seguir nossas redes sociais, não tem todas as minhas. Conta lá na Nude Man, e acessar nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Tem muita coisa bem legal lá, quando o assunto é cosméticos, principalmente a nossa linha própria, nossa linha nova, que é lançamento aqui, nossa linha de barba, que é nosso shampoo, balm e óleo pra barba, também outro lançamento é o sabonete íntimo, mas também não precisa encontrar que a gente já tinha aquela pomadinha modeladora pra cabelo, e também o nosso elixir pra crescimento de barba, né, cara? Como eu sempre falo aqui no finalzinho do vídeo, a gente faz aí um podcast ao vivo toda terça-feira, às oito e meia da noite aqui no YouTube, e a gente também distribui depois para todos os canais aí de podcast. Então, se você nunca assistiu ou ouviu, vê elas anteriores, cara, se você curtiu, prestigia a gente lá terça-feira, manda essa mensagem que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!